Como é que é lidar com a morte, com essa relação muito próxima com a morte? Mudou a tua visão sobre a vida de alguma forma? Tu tem medo da morte? Tu aceitou mais a morte? Não, não. Eu ganho a vida, eu não ganho a eternidade. A gente sabe que eu posso sair daqui, ando de moto, meu. Ando de moto, eu sou policial, sou segurança, não posso ficar encanado com isso. Eu acho que, dada a pira, você tem que viver bem, você não pode... O que é viver bem? Tem gente que quer ganhar dinheiro, ficar andando de carro zero, outros é... Sei lá. Eu tenho que viver bem comigo mesmo, fazer as coisas que eu gosto. Eu gosto de andar de moto, ouvir meu rock and roll. Quando, sempre que eu posso, eu faço. Procurei ser um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom irmão, um bom amigo. Eu não tenho nada. Se acontecer comigo agora, eu não tenho nada, nenhuma dívida. Mas essa relação direta com a morte, ela te fez valorizar mais a vida? Sim, lógico. E aceitar mais a morte também? Sim, sim, é um sopro. A gente, como eu falo, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? Todo mundo... Não tem como, é o natural do ser humano, a gente sentir medo, a gente sentir essas coisas, a coragem que quer você saber, esses enfrentamentos, né? Como que eu posso ficar... Não é que eu não tenho medo, assim, eu não tenho medo, mas eu não tenho medo de morrer. Eu vou aceitar isso. Mas se der pra você evitar, né? Vamos evitar. Eu sou desencanado com isso. Se eu morrer agora, eu não tenho débito nenhum com ninguém, cara. Eu vivi o que eu tinha que viver, eu vivi a cada momento. Você tem que pensar no hoje. O que o passado te dá é a memória. Você tem que ter essa memória do passado, né? Tá sempre o seu presente e a sua memória. Mas eu vivo hoje. Amanhã é uma bênção, né? Se tiver amanhã, é uma bênção que você vai ganhar. Mas você sabe se você vai ter o amanhã? Eu não sei. Então você tem que viver bem o agora, o hoje. Por isso que eu falo pra você que eu não tenho esse problema, não, Arthur. Tu sempre foi assim? Ou tu criou esse pensamento? Ou tu virou essa pessoa por conviver tanto com a morte? Por conviver. Não é com a morte, é com a vida, né? A gente conviveu muito com a vida. Depende do ponto de vista, certo? Depende do ponto de vista, né? Porque eu perdi parceiro. Eu sabia dos sonhos dele. Eu sabia o planejamento que a gente conversava muito, né? A gente trabalhava junto. O filho dele pequeno, o que ele queria pro filho. Aí ele morreu. E eu que tive que avisar a família. Eu falei, eu já mudei ali, eu já dei uma endurecida. Eu já procurei não fazer tanta amizade, ficar tão próximo aos parceiros, ser tão íntimo, né? De passear junto com a... Meu filho tinha, na época, seis anos, ele tinha cinco. A gente era quase da mesma idade, a esposa da mesma idade. Então quer dizer que era legal. Porque às vezes você sai com um casal, a mulher não se dá com a mulher, o moleque não se dá com o moleque. Então a gente era assim, íntimo. Na hora de folga a gente tava junto, se divertindo, né? Quando fazia bico junto. Aí depois disso aí eu já procurei me afastar um pouco. Eu procurava não ir mais na casa dos amigos, conhecer a família. Porque se ele morrer eu vou ter que vir avisar de novo. Eu não quero mais fazer isso. Porque eu sei conviver com isso, mas como que você vai falar pras pessoas que gostam da gente conviver com isso, né? Mas isso também não era uma forma de não sofrer tanto também? É, então. Porque você tem que ver bem, você tem que fazer o que você gosta. Eu não gosto de... Você gostaria de ir lá na casa da mãe dele e falar, olha, tomou um choque, lá morreu? Claro que não. É uma situação difícil. Não que eu não corra isso, foi só uma suposição. Mas a gente tem esse perigo constante, né? Segunda-feira saiu dois policiais pra trabalhar, um homem e uma mulher. O homem tomou um tiro na nuca, mano. E a mulher policial, uma policial mulher, teve que trocar tiro com o marginal. E o marginal falando que ele ia voltar pra buscar ela. E ela vendo o colega lá, não conseguia socorrer, não conseguia chegar perto dele, não conseguia pedir apoio no rádio. Isso aí eu não quero pra ninguém, não, velho. Você sabe quanto que essa menina vai ficar boa, essa policial, que viu o colega morrer? Morrer de forma violenta e saber que hoje lá tem outro cara lá do mesmo jeito, outro policial lá e não vão fazer nada pra isso melhorar. Põe outro cara lá e morra. Tem suporte psicológico pra policial dentro da corporação? Tem, mas não o que deveria ser, né? E outra, nós policiais, eu tô falando pelo que eu vejo, talvez a opinião aqui é minha, viu? Não é da corporação. Eu tô falando do meu ponto de vista. Não é cultura nós, policiais, e procurar ajuda. Eu acho que por isso que tem tanto suicídio no nosso meio. Mas por que que não tem essa cultura? Existe um... Porque você entra na polícia pra ajudar os outros, você não entra pra ser ajudado. Você fala assim, ah, eu não vou trabalhar porque eu tô com problema psicológico. Minha mulher brigou comigo, meu comandante brigou comigo, eu tô abalado. Sim, mas e quando chega no extremo de tu ver uma pessoa morrer do teu lado e tu ser ameaçado, isso já é alguma coisa que te faria procurar ajuda? Sim, uma pessoa normal, mas a gente não procura. Mas é que não é normal, vocês estão numa situação muito mais extrema. Então, Arthur, Arthur, eu tô falando pra vocês, isso é na cultura, não deveria ser assim, né? Isso, exato. E quando a gente entra em confronto, nós somos afastados da rua e a gente passa com o psicólogo. E quando a gente conversa com o psicólogo assim, a psicóloga fica olhando pra cara. Pois não, tá bem, tô. Assim, podia estar melhor, podia estar na minha casa, né? Mas tem que estar aqui, né? Falar com a senhora, o caralho, né? Ela vai fuder minha vida, porque eu vou perder meu bico. Não, fica calmo, tô calmo, manda embora. Mas você não quer falar sobre o que? Eu tô falando, eu preciso ir embora, trabalhar, você vai me segurar aqui. Aí você, ela sabe que o seu nível de estresse tá lá em cima. E se ela deixar você lá, ela aumenta. Aí algumas deixam, aí você vai fazer amanhã com ela, você fica assim, ó. Só esperando o tempo passar pra dizer que foi. Você é louco, mano. Tinha que ter uma cultura pra colegas nossos procurarem ajuda quando precisar. Como vai fazer isso, eu não sei. Eu não tô reclamando do sistema, é assim, eu não tô reclamando. Uma cultura estabelecida, já é difícil de mudar, né? É difícil. Pode mudar essa cultura, falar assim. Um policial chegar assim, o sargento, falar, sargento, amanhã eu não vou vir trabalhar, que eu vou passar no psicólogo, que eu tô abatido. Eu tô... É, porque eu vi meu colega morrer ontem, e o cara me ameaçou. Então, você fala assim, não, você precisa vir, senão vai faltar um policial, e você pode perder outro colega, então, você vem. É, aí que tá o problema, né? É. Aí que tá o problema. Eu não tô falando, eu tô falando o que acontece, isso não vai acontecer. Pelo menos nessa, capaz, daqui a um tempo, a gente se adapta, se evolua, e tem esse problema, né? Porque não é uma coisa normal, não falar que é normal, não é. Mas pra gente, passa a ser normal. Se não é normal, você falar, sargento, eu tô estressado com o problema. Você é louco, você falar isso pro sargento, não tem como. Então, seu colega vai trabalhar sozinho na viatura? Vai lá, vai passar o... Que a gente tem a psiquiatria da polícia e tem a psicologia, né? O CAPS, né, que atende a gente. Tem a psiquiatria, que o cara fica internado, o cara fica louco mesmo, comendo pedra. E a gente tem até o termo... Esse cara não... Não mexe com aquele policial que ele tá varrendo lá o quartel, porque ele é a primeira enfermaria. Ele não pode andar armado, não pode dirigir, recolhe até a habilitação do cara. Tem muitos casos. O cara enlouquece de tanto estresse. Enlouquece. Tu viu alguém próximo passar por isso? Sim, o cara se mata, caralho. Qualquer coisa pior que isso. Claro, sim. O cara se mata... E tem cara que vai de serviço, né, do seu lado. Porra. Seu amigo. O cara se mata no serviço. No serviço. As vezes tem cara que se adapta. Em vez de ele pedir pra sair e procurar outra coisa, ele quer insistir, né, mano? É, não é fácil, cara. Eu vejo muita garotada que quer ser policial. Mas porque eu tenho rede social, às vezes a gente serve de exemplo pra alguns jovens, né? Aí tem uns que fala o trocandês, você fala, pô, esse cara vai saber lidar com as coisas, né? Vai ter cara, eu quero ir pra matar bandida. Eu falo, meu, vai ser outra coisa. Você tem que entrar pra polícia pra não morrer, cara. Você vai entrar pra matar? Você tá fudido. O pessoal tem uma noção muito de filme, né? De polícia bandida, que vai ser assim. Ed McLeod, máquina mortífera, né? O cara no mesmo dia mata, tem 30 confrontos no mesmo dia, né? Não tem nada a ver. O primeiro que você pegar, você já toma paulada. E a realidade bate logo de cara, né? E a realidade bate logo de cara, né?